Nesse episódio a gente vai ver o trecho de um programa do apresentador e empresário Miguel Vacaro Neto, onde ele entrevistava, em meados dos anos 2000, vários cantores, vários artistas da época da Jovem Guarda, da época da Música Jovem Brasileira. Ele vai estar lá conversando com Ângelo Máximo. Ângelo Máximo, então, canta alguns de seus grandes sucessos e vai contar para o Miguel como que ele começou a carreira dele. Foi, segundo ele, um episódio de muita sorte, onde ele foi na gravadora, onde ele havia sido contratado, que chamava-se Beverly. Ele era para ter no dia seguinte, mas foi um dia anterior, e ali fez um teste e acabou passando na frente de todos os outros candidatos que iam se apresentar para uma determinada função, para imitar um cantor que tivesse uma voz parecida com o Wanderlei Cardoso, que na época era bastante famoso. e ele, por ter vindo a gravadora um dia antes, acabou meio que passando na frente dos outros e ganhando a vaga, ganhando o contrato para gravar o que ele tinha que gravar lá, imitando o Wanderlei Cardoso. Vamos ver o Ângelo Máximo contando essa história e de como ele desenvolveu o começo da sua carreira. Dá uma olhada nessa história. Ângelo Máximo, à sua disposição, Miguel Vaccaro Neto. Não sei o que já tem disse o seu nome, agora já falou, em todo caso, o Cláudio dá o apoio instrumental a você. Vamos lá, compadre. Meu domingo, alegre vai ser, pois pretendo sair com você. Iê, 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 que dia feliz. De mãos dadas, vamos andar, muitos beijos iremos trocar. Iê, 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 que dia feliz. Dia e noite, noite muito agradável, com a presença dessas duas simpatias. Ângelo, você, como define sorte, ou você é um homem de sorte? Eu tenho muita sorte, graças a Deus, porque quando eu fui fazer um teste na Beverly, com Luiz Boccarzel... Aliás, desculpe, você chegou do norte, de onde você chegou? De Goiânia. De Goiânia, com uma calça só? É, bem, 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 bem humildezinho também, como todos chegam, né? E um piqui na mão. Com uma calça só e um piquizinho na mão, do arroz de piqui, que é muito famoso, goiano, né? É, comida típica, goiana. Viu, Miguel? E eu fui fazer um teste às cinco horas da tarde, sabe? Com a calça na mão. Não, não. E eu cantei uma música e o Moccarzel se encantou com a minha voz. Luiz Moccarzel. Luiz Moccarzel, meu grande amigo, padrinho Luiz Moccarzel. No outro dia seguinte, de manhã, iria um outro cantor, que eu não vou dizer o nome, né? Porque a falta de ética, mas eu fui antes, horas antes, e consegui gravar. Então foi uma sorte muito grande, que eles precisavam de um cantor que cantasse parecido com o Anderley Cardoso, na época, que é o nosso ídolo, né? Então eu fui e fiz o teste, gravei. Então foi sorte. Depois veio a humildade, veio o trabalho, veio o talento, que sem talento também, né? A gente não consegue nada em todas as situações da vida, né? Tem que existir o talento. E graças a Deus foi aí, com muito trabalho e com muita sorte, que eu consegui fazer tudo isso que eu fiz na minha carreira, durante 30 anos, bem vividos, um casal de filhos também. Que idade você tem? Tenho 54. Não parece. Parece mais, né? Não, não, parece que você tem 50. E 24. Não sei, o corpinho eu não sei, mas eu diria que você tá com 53,5. Tá certo. Você tá servindo? Aceito. E ele aceita mesmo? Agora você vai cantar de boca cheia. Quero ouvir um outro sucesso muito marcante seu. O Claudio Fontana vai te dar um apoio. Vamos lá. Cantor de boca cheia. A primeira namorada é difícil esquecer. Se você não voltar logo, de saudade vou morrer. Tá bom? Só? Parou? De boca cheia. Termina de comer, então. Ele cantou com a salsicha na boca. Foi uma pequena.